Sou um filho do sertão, um verdadeiro matuto Não conheço a tristeza, nunca vi a cor do luto Sou caboclo divertido, a minha vida eu desfrudo Aprecio que é bom ou que não presta, eu chuto Eu sei plantar uma roça, pela minha vida eu mudo Levanto sempre bem cedo, nunca perco um minuto Sem tocar uma boiada, este ramo sou astuto Gosto de uma viola e fazer um dueto e chupo Eu detesto a mentira, não faço papo baixudo Homem que fala demais, no caderno eu não contudo Eu planto boa amizade, para colher um bom fruto Seu brilho é bonita, seus carinhos eu desfrudo Eu sou um bom brasileiro, não só levo meu tributo Sempre tive honestidade, mas não aperto o charuto Não ando fora dos trilhos, conheço nesses estatutos No Brasil de ponta a ponta, eu tenho salvo com o luto No Brasil de ponta, eu tenho salvo com o luto